Todo grande sucesso merece uma continuação. E agora, o quarteirão mais valorizado do plano piloto chega a Águas Claras. O futuro chegou e já escolheu o endereço em que vai ficar. O Le Cartier Águas Claras será o mais moderno empreendimento comercial na melhor localização da região. Distante apenas 20 quilômetros do plano piloto, Águas Claras se desenvolveu rapidamente. Cercado de tudo o que há de melhor, o Le Cartier Águas Claras tem tudo para ser o novo endereço das melhores empresas. Aqui, o futuro chegou rápido e pelos trilhos do metrô. Rapidamente, milhares de pessoas se mudaram, transformando a região no mais efervescente distrito de Brasília. O Le Cartier Águas Claras reflete uma oportunidade única de negócios. Um projeto imponente, feito para atender cada necessidade do seu negócio. Confira agora os detalhes do Le Cartier Águas Claras. Fachada em pele de vidro verde reflexivo e cerâmica. Estacionamento rotativo distribuído nos três andares de subsolo. Dezessete pavimentos de salas comerciais. Sua futura sala está esperando por você. Escolha o tamanho do seu desejo. O Le Cartier Águas Claras ainda conta com uma exuberante entrada, além de um paisagismo inédito criado por Sérgio Santana. O térreo terá uma galeria que, por estar em frente à principal estação do metrô, será acessada por centenas de pessoas, o que garante um fluxo constante de visitação. O Hall do térreo tem a sofisticação das galerias francesas. No Business Floor do Le Cartier Águas Claras, existem espaços flex que possibilitam montagens personalizadas, auditório ou diversas salas de reunião. Além disso, temos o Espaço Premium, que oferece salas de reunião com videoconferência. O Le Cartier Águas Claras ainda conta com serviços paper use, serviço de concierge, organização de eventos, copa, coffee breaks, centro de convenções, salas de reunião, business center, central de fax, cópia e impressão, serviço de mensageiro, central de arrumação e limpeza, central de manutenção e reparos para as unidades autônomas. A parceria da João Fortes e a LB Valor está sempre buscando oferecer o melhor produto para os seus clientes. Por isso que o Le Cartier Águas Claras conta com mais um diferencial, o Option Line. Adquirindo uma unidade, o cliente terá à disposição um atendimento personalizado para escolher entre opções de planta e acabamentos. Algumas vantagens com pagamento facilitado ao longo da obra. Opções de acabamentos para os banheiros das salas comerciais. Opção de compra de fechadura eletrônica nas portas das salas comerciais. Possibilidade de adaptação dos banheiros das salas comerciais para portadores de necessidades especiais. Outras vantagens sem custo adicional. Opção de alteração de posição das portas dos banheiros das salas comerciais. Opção de junção de salas e lojas. Pensando em segurança, o Le Cartier Águas Claras oferece para os seus usuários. Nas áreas comuns. Monitoramento dos acessos principais do empreendimento. CFTV. Segurança 24 horas. Infraestrutura para automação do estacionamento. Controle de acesso com cadastro de proprietários e visitantes em banco de dados. Controle de acesso aos elevadores através de catracas automatizadas. Sistema de ar-condicionado do tipo split nas áreas comuns. Telefonia com central de PABX. Grupo gerador de energia para emergências prioritárias condominiais. Sistema de combate a incêndio com sprinklers. Sistema de detecção de incêndio. Infraestrutura para sistema de áudio e vídeo multimídia. E ainda oferece nas salas comerciais. Infraestrutura para cabeamento de internet, TV por assinatura e telefone nas unidades autônomas. Sala entregue com piso elevado. Central de conectividade. Tomada 4x4 com pontos de rede, telefone, antena e tomada agrupados. Local para ar-condicionado tipo split nas varandas com previsão para instalação através de piso elevado. E como já faz parte do DNA dos nossos empreendimentos, O Le Cartier Águas Claras não poderia deixar de pensar na preservação do meio ambiente. Medidores individuais de energia. Torneiras economizadoras de água nas copas e sanitários das áreas comuns. Válvulas sanitárias com racionalização de consumo de água com duas vazões de descarga. Iluminação otimizada nas garagens através de circuitos independentes. Utilização de madeira certificada. Le Cartier Águas Claras. O futuro chegou. Venha fazer parte desse grande lançamento. Mais um investimento que é certeza de sucesso. LB Valor e João Fortes Engenharia. Juntos fazendo uma história de confiança, qualidade e credibilidade. Juntos fazendo uma história de confiança.